E aí a Kayane colocou 325 ml já tem cinco meses e ela gostaria de saber quanto tem para ela trocar o tamanho da planta. Aqui já colocou a prótese, mas ela quer saber quanto tempo, doutor? Eu recomendo, primeiro, que a gente tem que avaliar caso a caso. Muitas das vezes esses pacientes colocam uma prótese que no primeiro momento não é tão grande, é porque elas também não tem tanto tecido, tanta pele assim, para que a gente consiga colocar uma primeira cirurgia, uma prótese muito grande. Ah, tudo bem, coloquei a prótese como é o caso, desculpa, esqueci o nome. A Kayane. A Kayane, né? A Kayane. A Kayane, eu recomendo que pelo menos antes de oito a dez meses a gente não venha mexer nessa sua prótese colocada. Depois de dez meses, então você acha, vamos dar um ano. Depois de um ano, daria sim para a gente trocar essa prótese, se realmente você achou que ela está pequena. As 325 é um volume lindo. Claro. Lindo. Cada caso é um caso, cada paciente é única, né? A gente tem todas as variações e cada paciente tem o seu biotipo. Então, e os seus anseios, obviamente, com os seus sonhos, seus desejos. Mas, esperaria aí pelo menos uns oito meses, oito, dez meses, para a gente reavaliar a troca da prótese. Muito bem. E a Kayane perguntou se quem tem filhos pode operar. Quem tem filhos pode. A gente sabe que a gestação é a coisa mais linda que existe na vida de uma mulher. Mas, ela também acaba destruindo, deformando um pouquinho o corpo da mulher depois da gestação, né? Depois do parto. Então, todas as mulheres que têm filhos podem colocar prótese. E, se ainda não têm filhos, ou se desejam ter filhos depois de colocar prótese, podem ficar tranquilas. E, na cirurgia de prótese de mama, não há nenhuma contraindicação para o aleitamento materno. Tem muitas mulheres que ainda não têm filho, ou que têm filho e querem engravidar de novo, e têm receio de colocar prótese antes da gestação, justamente por medo de não poder amamentar, né? Dessa preocupação em que é necessário que o aleitamento materno seja realizado da melhor maneira possível, o maior tempo possível, né? Então, não há nenhum impeditivo. Não vai deixar de amamentar seu filho por conta da prótese. Então, pode colocar uma prótese em cima. Muito bem. E a Lari pergunta sobre a prótese com perfil distendido. Qual é o resultado que essa prótese entrega, doutor? Bom, todas as próteses entregam resultados maravilhosos. Depende da indicação e da necessidade de cada paciente. As próteses, nessa brincadeira de perfil, né? Essa dúvida que os pacientes têm. Então, só para falar sobre o perfil, a gente tem no mercado lá três formatos de próteses, que são a prótese em formato de gota, a cônica e a redonda. A redonda é a queridinha da brasileira, é a que a gente mais utiliza no Brasil. Especialmente no Brasil, com certeza que todas as pessoas querem uma loma bem marcada, ela é a mais utilizada. E dentro do perfil, dentro do modelo redondo, a gente tem quatro ou cinco perfis que variam muito de acordo com a marca da prótese. Que vão do baixo, moderado, alto, super alto e o super alto distendido. A diferença entre esses perfis se dá pensando no mesmo volume. Então, vamos pensar aí no volume de 300 ml. Se a gente está pensando no mesmo volume, a diferença entre eles vai ser a base da mama e a projeção da mama. Então, o quanto eu tenho de comprimento em baixo e o quanto eu estou projetando. O super alto distendido é o que a gente tem, menor base e mais projeção. Claro, qual é o resultado que ele vai entregar? É o resultado de uma mama projetada e com uma boa marcação do polo superior. A variação que se dá nessas próteses aí, para a paciente ter uma ideia, que as vezes parece que o super alto distendido é uma variação de 0,2 milímetros, né? Então, entrega um resultado melhor do que o perfil super alto e entrega um pouco mais de projeção. Eu falo que é de grão em grão. As vezes os pacientes provam, ah, 350, 350 e não senti diferença. É 25 ml. De grão em grão a gente vai aumentando. É a mesma coisa com o perfil super alto distendido. É uma variação de 0,2 milímetros. Mas dá um pouco mais de projeção, realmente, para o paciente. Muito bem. Da Débora. E ela pergunta se é normal ter a sensação de água na mama após colocar o seu corpo. A paciente mandando... As pacientes costumam mandar mensagem no mesmo dia da cirurgia. Doutor, eu estou com uma sensação que tem água na minha mama. Não é água. Realmente dá essa sensação da formação. Tem líquido inflamatório. Também tem um pouco de antibiótico quando a prótese foi colocada. Então, é normal essa sensação pós-operatória. Como é normal a perda de sensibilidade no pós-operatório. Algumas pacientes, ela está com um aumento exacerbado. Às vezes, ela tem uma mama que não está tendo sensibilidade nenhuma. Perdeu a sensibilidade de arela. Na outra mama, ela tem um aumento exacerbado da sensibilidade. Isso é normal. Vai de uma resposta individual de cada paciente. A gente acaba lesionando, cortando a enervação da mama na hora de fazer o suplemento. E aí, esses nervos vão se recuperar, se regenerar ao longo do tempo. Então, se você perdeu a sensibilidade nenhuma, você não vai ficar sem sensibilidade o resto da vida. Ela vai retornar. E se a sensibilidade está muito aumentada, esses nervos já se refazendo. Sua sensibilidade vai voltar ao normal. Isso demora um pouco, varia de paciente. Então, eu falo que uma média de oito meses é o tempo dela retornar à normalidade. Não precisa ficar assustada. Mas essas sensações, tanto a exceção de água, perda de sensibilidade, aumento da sensibilidade. Elas são normais no pós-operatório. Muito bem. Tchau, tchau.